As histórias são universais. Algumas, como eu, podem, por exemplo, tematizar o racismo à cor da pele. Eu tematizo o protagonismo feminino. É muito difícil para todo mundo, né? Mas para as mulheres também, porque você não tem tantos exemplos de mulheres cineastas que são bem sucedidas, né? Mas, mesmo assim, falei, ah, vamos lá. Hoje a gente tem um movimento de mulheres no cinema que eu acho que está crescendo cada vez mais. A gente consegue assistir muitos mais filmes com direção, com roteiro de mulheres, com produção de mulheres. Eu acho que ao longo do tempo eu desenvolvi uma forma de dirigir que eu chamo de feminina, no sentido de que eu não gosto de dar ordem. Eu não gosto de ser autoritária. Eu gosto de ser autoridade no sentido de que eu sou a pessoa que mais sabe o que está acontecendo ali, mas de ter uma relação de troca. É com a gente que vem um pensamento de renovação muito forte. Então, eu não posso imaginar ela ser recusada, ela ter medo de fazer o que ela queira, principalmente se isso for cinema. Claro que a gente acaba querendo falar de personagens que estão mais oprimidos, porque a gente é oprimida, né? Agora que está começando a falar, pelo menos, nós somos oprimidas e tentar sair um pouco desse lugar. Se a gente não está lá, alguém está construindo a nossa imagem, sem nos consultar. E, eventualmente, reproduzindo preconceitos e preceitos e conceitos e arquétipos. A questão é que você é ignorada, entendeu? Você escreve o roteiro, você dirige, você é coprodutora, mas no mundo dos negócios, você é café com leite. A gente precisa que cada vez mais mulheres estejam dirigindo filmes que tenham repercussão de crítica, que tenham alcance de público. Mais do que nunca é importante que a gente tenha espaço, que a gente tenha voz e que a gente sabe que a gente vai ter que batalhar, porque isso aí não vai vir de graça, entendeu? Isso aí vai ter que ser uma luta diária. O que essas mulheres me ensinaram é que elas tiram de letra, elas acham brechas, elas arranjam as maneiras de viver em situações mais adversas. Então, eu acho que sim, talvez isso cresça justamente por essa capacidade feminina de driblar. Então, você vê, a cada 30 anos, uma mulher chega num lugar, em termos de poder, vamos dizer, no mercado, um nome. Então, não é que é uma festa, é, na verdade, uma guerra. Eu acho que vem muita luta, porque a gente chegou num lugar e a gente não vai recuar. E as condições hoje não são propícias, mas a gente está aqui. Então, aguardem.